Como eu prometi pra vocês, hoje eu vou apresentar a minha casa, a casa do estudante universitário aqui da Universidade de Brasília. Hoje vocês vão conhecer todo o apartamento, como funciona, como é que é aqui dentro, como é que é o quarto, tem cama, dá pra dormir, tem que dormir no chão, tem lugar pra guardar a roupa. Então cola com nós, porque hoje vai ter tour no apartamento do Rômulo. E galera, antes de apresentar todo o apartamento pra vocês, eu queria agradecer demais por vocês estarem se inscrevendo no canal, isso é muito legal. Obrigado também por vocês estarem mandando dúvidas lá no Instagram, pra mim é um prazer poder responder vocês, porque esse é o objetivo do canal, poder ajudar vocês a tomar decisão, a poder escolher o que vocês vão fazer agora. Eu tô aqui pra isso, e é por isso que esse vídeo vai acontecer hoje, pra vocês poderem conhecer, ver se é legal vir pra cá, se vale a pena ou não. Se você curtir, deixa o seu like e já se inscreve se você não põe inscrito, porque ainda tem muita coisa vindo por aí. Então galera, aqui como vocês podem ver, é a entrada da casa, como vocês veriam se vocês estivessem entrando na porta. Então essa é a minha sala, só pra vocês entenderem, a maioria dos eletrodomésticos que estão aqui dentro são dados pelo governo, então eles estão aqui emprestados pra gente. E alguns móveis também, então como vocês podem ver isso aqui, que é uma espécie de sofá, na verdade é uma longarina, a diferença é que é duro pra caralho, não dá pra deitar, dormir, nada, mas você pode fazer assim, entrar pra ver uma TV. E aqui é a nossa estante de livros e de coisas nossas, tem até arroz, é muito boa, muito legal. Aí é a televisão, aqui a gente fez uma espécie de mesa de centro, mas é uma caixa de papelão e roupas pra passar, meu Deus do céu. Ah, é claro, se vocês não viram o vídeo falando sobre se é possível ou não estudar na UNB sem ter dinheiro, já clica aqui, porque vai ter o vídeo lá explicando tudo, vai lá primeiro, assiste, entende quais são as assistências da UNB, o que é a casa do estudante, pra depois você voltar pra cá pra conhecer tudo, pode ser? Aqui a gente já entra na nossa espécie de sala de estudo, a gente tem isso dentro do apartamento, isso é muito legal, porque são várias mesas, aqui moram 4 pessoas, então tem a minha mesa aí, como vocês podem ver, bem legal, o computador pra edição, a mesa da galera, são 4. E ah, também fiz um vídeo pra vocês sobre como é morar em república, tá aqui também no card, esse vídeo é bem legal, porque eu vou explicar pra vocês como é que é as bagunças, as festas, as brigas, mas também os entendimentos, as ajudas, que é muito legal você poder compartilhar com outras pessoas o espaço que você vive. Então, se você tá em dúvida, poxa, se achar a casa até legal, vai pensar, pô, será que eu moraria aí, porque muita gente e tal, não sei se seria legal, acompanha lá e vai tirando a sua dúvida a partir disso. Outra coisa muito legal daqui é essa janela, mano, é uma das coisas que eu mais sou apaixonado nessa casa, porque olha o tamanzão dela, ela é muito alta, ela é muito grande, tá vendo? E isso traz muita luz pra casa, muita ventilação, isso é muito bom. E daí saindo aqui da nossa sala, né, aqui é onde a gente se reúne, onde a gente conversa, faz tudo, estuda, né, a gente vai pra nossa cozinha, que é uma coisa que eu adoro também nessa casa. Como eu falei, as coisas são tudo doadas pelo governo, então o fogão, o micro-ondas, a geladeira, tudo a casa que forneceu pra gente. As coisas que a gente foi colocando é uma airfryer, pra gente poder fritar as coisas, essa sanduicheira, essas coisas tudo que estão, além dos eletrodomésticos, é a gente que colocou pra poder viver, né. Então tem bastante armário, ó, como vocês podem ver, pra guardar as coisas, é bem legal, ó, tem bastante coisa. Aí a gente vai seguindo pra nossa área de serviço, né, aqui a gente tem a área de serviço, como sempre, nada muito lindo, né. A gente tem uma super máquina, como vocês podem ver, uma máquina bem top, aí vocês pensam, porra, mas pobre com essa máquina, tá errado isso aí. É, a gente dividiu em 40 vezes, pagamos nós quatro e deu tudo certo. O mais legal dessa casa é que ela é toda planejada pra poder viver quatro pessoas. Então como vocês podem ver, tem dois lavatórios, é um espelho grande, a gente tem dois banheiros, tudo pra você não atrasar um ao outro. Então aqui a gente tem um banheiro de cagar, como vocês podem ver, ele é bem legalzinho, bem pequenininho, nada demais. Então você caga e pronto, você não atrapalha quem quer tomar banho. Então se acordou cedo e tá afim de dar aquela cagada, você consegue fazer isso tranquilamente, sem atrapalhar quem vai tomar banho, ou vice-versa, né. Então aqui a gente tem um banheiro de tomar banho, né, bem simples também. Não reparem a sujeira, porque tá difícil de ocupar. E aqui a parte pra gente colocar as coisas, como vocês podem ver, é meio que dividido, ó. São quatro partes, são quatro pessoas, colocam bem tranquilamente os objetos aqui, e é bem legal. Aí vamos voltando. Agora vamos pra uma parte bem legal, que são os quartos. E eu gosto muito dessa escada, é uma bola no meio do apartamento, ó. Ah, ela é muito boa, eu gosto muito dessa escada, eu gostei quando eu vim morar aqui. É como vocês podem ver, ó, aqui as coisas da bagunça, que a gente guarda as coisas. E a gente vai subir agora pro segundo andar. Eu não sei se eu tinha avisado antes, né, que o apartamento é um apartamento duplex. Então são dois andares, os nossos quartos ficam no segundo andar. Então aqui a gente tem o segundo andar, com os dois quartos. Cada quarto, duas camas. É uma cama bem legal, ó, como vocês podem ver, ela é bem gostosa. Eu adoro essa cama, amo dormir nessa cama. Os guarda-roupas embutidos. Vocês podem ver, o quarto é bem bonito, ó, tudo muito bem. Tem as luzes bem legal. Esse é o quarto dos meus brother. Aqui é o meu quarto, né. Vocês podem ver aí, ó, essa é a minha caminha. O lençol da minha avó, que eu vim morar aqui, ela me deu um lençol. Tá aí até hoje. Daí são a outra cama do brother. Aí minhas coisinhas e tal. E o guarda-roupa embutido. Como vocês podem ver, ó, ele é bem legal. Dá pra guardar as coisinhas tudo. Ou seja, suas roupas não vão ficar jogadas no chão, não vai ficar horrível. Claro, a casa não é a mais organizada do mundo, mas dá pra viver. Uma curiosidade pra vocês saberem, a casa não pode pregar nada na parede, né, pra você não danificar e tudo. Então pra gente ter aquele blackout, né, alguns chamam de ver da luz, outros blackouts, ao invés de ter isso, uma cortina, a gente tem essa janela interna, né. A ideia é que ela feche aqui e fique mais escuro aqui dentro. Claro, a gente quase não fecha porque faz calor, a gente prefere que ventile do que iluminação. Bom, galera, eu sei que existem muitas dúvidas, né, a gente pensa bastante coisa na hora de vir ou não morar com outras pessoas, então já confere os outros vídeos aí que eu fiz, que são bem legais. E, mano, uma coisa que eu não posso deixar de dizer pra vocês é o seguinte, como vocês puderam ver, a casa é linda, a casa é muito bem arrumada. Esse apartamento foi inaugurado em 2015.1, pra vocês terem ideia, a gente desembalou fogão, desembalou geladeira, tava tudo muito novo, ou seja, as coisas ainda são muito conservadas e muito diferente do resto do Brasil, mano. Então, tipo assim, aqui nem é conhecido como alojamento, é conhecido como casa do estudante porque é um apartamento legal, muito bem organizado e diferente da realidade de muitas casas de estudantes espalhadas pelo Brasil, é muitos alojamentos espalhados pelo Brasil, como eu já fiz um vídeo também da assistência na Rural. Vocês podem ver que lá não é tão top a casa, né, pelo menos não a masculina, não é tão legal, os apartamentos não são tão bons, mas também dá pra viver. Ou seja, se você precisa ir pra uma faculdade como essa, avalie essa situação, porque pagar aluguel vai ser um dinheiro que você vai economizar e que você pode juntar durante toda a faculdade pra poder, quando sair da faculdade, se precisar ter um dinheirinho de emergência, se precisar fazer algum projeto, se precisar, sei lá, viajar, fazer intercâmbio, qualquer coisa do tipo, esse dinheiro faz muita diferença, mano. Então, aqui como vocês puderam ver, é uma realidade bem diferente porque a casa é nova, que já foi também uma merda, já foi tudo quebrado antigamente, mas hoje em dia reformaram e tá tudo muito legal, mano. Então, assim, não considerem isso como o padrão do país, mas muito lugar também vai ser mais ou menos igual, parecido, bom, uns piores, outros melhores, mas não deixe de pesquisar e de ver essa oportunidade que pode valer muito a pena pra você. Gostou muito, achou muito legal e quer ter acesso a isso, também é muito bom que você entre, né, pra você ter acesso aos editais, a tudo isso, tudo isso tem no site da UNB. Com todos os editais, como funciona, como é que você entra, quais documentos você precisa ter pra ter acesso a isso aqui. Pra você já saber de antemão, você precisa ser de fora de Brasília e precisa também ter baixa renda. Já fica ligado no canal porque eu vou fazer um outro vídeo também, mostrando as instalações aqui do condomínio, mostrando lá embaixo, como é que funciona lá embaixo, tem academia, lan house, essas coisas, tudo isso eu vou mostrar com calma pra vocês, então já fica ligado. Espero que vocês tenham gostado de tudo, essa é a minha casinha, é aqui que eu vivo, esse é o meu apartamento, é muito tranquilo. Infelizmente, assim, o principal problema daqui é que a gente mora muito longe, né, das coisas, do mercado, coisas que tem em Brasília, mas a gente tá dentro da universidade, ou seja, dá pra ir pra aula a pé, dá pra fazer muita coisa de bicicleta, então a maior dificuldade assim é ir pra rolê, ir pro mercado, mas no geral a gente vive muito tranquilo, aqui é um espaço muito gostoso, vale muito a pena morar aqui, mano. Então se você tá em dúvida, se você quer vir muito pra UNB, mas não tem grana, mano, aqui vale a pena, aqui é um lugar muito legal, muito gostoso, e a galera também é gente boa, muito receptiva, a gente tem projetos de vôlei, a gente tem projetos de nutricionista, psicólogo, muitas coisas que nos ajudam a continuar vivendo aqui fora a comunidade que se forma aqui, porque a gente tá todo mundo junto, todo mundo é de fora. E tirando, claro, o fato de você estar longe da sua família, é muito bom você encontrar novas pessoas. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like pra mim, manda suas perguntas se você tiver em dúvida, e cola com nós, cola com nós que é sucesso!